P15, 9 minutos que você precisa para seguir em frente Fala seus frenemão puxado, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo Hoje vamos acelerar o clássico BMW 2002 Turbo Um carro de rua com pneus radiais Suspensão Molenga 190 HPs, 25 kg de torque Um pouquinho mais de 1000 kg E por conta de ser um carro de rua com pneus radiais É um carro que escorrega muito em curvas Mas como é um carro muito de boa para controlar Ele acaba se tornando bem divertido Dá para brincar de fazer as curvas de lado com ele Vamos correr aqui na pista de Nürburgring 1971 no layout Beton O layout que chegou ontem na atualização Lembrando que essa pista aqui faz parte da DLC Vamos aí com uma corrida de 10 minutos O carro padrão, não mexer em nada Nem pressão de freio Para ser carro de rua A pressão de freio no padrão não é tão alta Aumentei o nível da IA Vamos a 115 Até porque aqui não tem dificuldade nenhuma A pista é bem simplesinha É basicamente duas retas com dois S em cada ponta Um S em cada ponta que dá dois S praticamente É meio que a pista do Velopark, sabe? Bem simplesinha, nada demais a pista em si Mano, e é isso Vamos acelerar Deixar a câmera mais para baixo Porque esses carros mais antigos Eu acho que fica mais legal Aí, ó Carro de rua, banco Não tem nem alívio de peso Nada Carro bem divertido Na classe desse 2002 Tem o Corvette C3 Mas eu não coloquei ele aqui Porque o Corvette é bem mais forte Acho que tem 330 HP É um carro bem ruim de curva Mas de reta Ele espanca a BMW E com certeza ia ficar bem chato Correr com os Corvettes lá na frente Sem poder acompanhar eles E esse carrinho aqui É um carrinho bem legal O pessoal curte bastante Principalmente no online Os gringos viram e mexem Estão fazendo corrida com esse BMW Tem que tomar cuidado aqui com a grama Porque beliscar a grama ali Já vira passageiro Segura 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 a sua linha Segurando Segura Opa, calma Segura Fica aí Vamos ver quem anda mais derreta Segura Falou Segura a sua linha Direita limpa Retredo Vai ter que frear cedo Não posso esquecer Carro antigo, né Freio não é tão eficiente Opa E aí ela tá bem lenta na curva, hein Mas também é carro antigo É de boa Carro antigo geralmente é mais lento de curva Até Fórmula 1 É bem lerdo Pra fazer curva Já puxa pra parte interna Opa Segura Totozinho de leve Fica aí Segura Segura a sua linha Direita livre E aí, mano Tá vendo o guardia de rei, não? Deu uma Deu de uma arrapada ali agora, hein Deu uma arrapada de 107.3 107.3 É, meu tempo tá próximo, hein Segura Trio a edito tá no meio Na esquerda liberado Direita Tudo limpo Aí eu quero fazer a curva rápido Mas se não dá O pessoal fica Empacando De reta anda muito Aí, ó É isso Ah, aí o cara vai tentar ultrapassar Deixa eu segurar Na direita Direita liberada Sem enrolar Desenrola aí Tem gente chegando ali Esse vermelhinho Ele só tenta ultrapassar Justamente Quando eu chego perto Na esquerda limpa Carro na esquerda Fica aí Esquerda limpa Cara, dá um pouquinho de vácuo Valeu Na esquerda Segura a sua linha Segura Esquerda limpa Temperatura dos pneus Está boa Direita Fica aí Direita livre Um freio no meio da curva Cara Esse prata aí Tá Tá de brincadeira, né Só tá atrapalhando Tentar passar logo Esses dois Tempo é 107.6 Carro na direita Segura Segurei Direita liberado Ah, tá Nossa Agora eu passo Cadê o vácuo Para ajudar Para ajudar Já vou para a parte interna Beleza Vai na freada Segura sua linha Segura Direita limpa Carro na esquerda Limpa na esquerda Bela manobra Eita 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 Cara, me empolguei Ah, meu Deus Vai começar tudo de novo Direita limpa Ah, velho Me empolguei demais Vamos lá Tudo de novo Vamos lá Vamos lá. Vamos de novo. Eu vou tentar mais uma vez. Acho que não vai dar. Não vai dar, vou ter que segurar. Opa, abre a brechinha. O vacilou, perdeu, cara. Valeu, chefe. Já está no finalzinho da corrida. Essa foi a sua melhor volta até agora. Agora o prata resolveu andar. O carro está na metade. Vai ter que ser agora. Parte interna. Me dá a parte interna. Na direita. Segura a sua linha. Direita livre. Bela manobra. Agora que não tem ninguém na frente, eu não entro na curva do jeito certo. Será que dá tempo de chegar pelo menos perto do pessoal ali da frente? Se eu chegar perto daqui, o pessoal já está bom. Não, não tem ninguém. Não tem ninguém. Eu.. E o pessoal já está bom. Eu quero... T8, essa é a última volta, o seu tempo é 1.16, ponto 9. É, realmente não vai dar nem para chegar perto, que pena, perdi muito tempo atrás daqueles dois, fora o erro, né? Vamos aí, terminar em P8, tá ótimo. Tá ótimo, acho que eu ainda consegui baixar um pouquinho o tempo, hein? Terminamos em P8, excelente resultado, como disse o chefe. Nossa melhor volta, 1.6, 310. Alguém me virou um tempo melhor? 310. É, aqui na frente ninguém. Aqui para trás todo mundo 1.7. Então a nossa volta, foi a volta mais rápida, com o oitavo lugar. Então é isso, essa foi a nossa corrida com a BMW 2002 Turbo, em Nürburgring Beton. Eu vou ficando por aqui. Falou. Foi. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto